Aceite este tejouro em nome da APN Portugal e em representação dos nossos desejos para a realização de muita obra durante o seu mandato. Muito obrigado, senhor. Tem, por outro lado, no aberto, digamos assim, o arquivo 75 da Constituição da República, que é o direito à habitação. Sim, sim, senhor. Por aí, desde aqui, e assim, agradecimento do próprio DAP. Pronto. Muito bem. Por nos ter recebido, e fica aqui a sensibilização também, como é evidente. Esta é uma matéria que estamos a trabalhar intensamente agora. Vamos formalizar o nosso relatório, junto do Iru, para, enfim, a habitação social, neste momento temos, num município pequeno como o nosso, não deixamos de ter 125 habitações de gestão muito complicada. Muito complicada, porque a habitação social, e costumo dizer que a busca da justiça social é, normalmente, um caminho para se cometer um conjunto de injustiças. Infelizmente, a nossa habitação social é toda ocupada pela comunidade pescatória, e é integralmente ocupada pelas famílias da comunidade pescatória. É um problema muito complicado. Nós temos, por levantamento, que estamos agora a consumar, temos uma necessidade. Quando fizemos o primeiro acordo com a Secretaria do Estado da Habitação, e que depois, com a questão da entrada da Troika, todos esses acordos caíram, nós tínhamos 200 fogos para fazer, dos quais fizemos os primeiros 25%, ou seja, 50 fogos. Estávamos a terminar os primeiros 50 fogos, num acordo de 200 fogos, que responderia à época, às necessidades de habitação, enfim, daquilo sentido desde o Conselho. O trabalho que estamos agora a fazer neste momento de reavaliação, aponta-nos para boas muito próximos disso, ainda muito próximos disso, sendo certo que se reduziu a necessidade na comunidade pescatória, aumentou-nos a necessidade, particularmente nas comunidades imigrantes de retorno, nomeadamente na comunidade venezuelana. Claro. Temos muitas famílias, que esperamos que sejam uma circunstância transitória, mas que estão a passar por dificuldades, em manifesta sobre-ocupação, a fugir de problemas na Venezuela, e lá com muito boas condições de vida, e aqui sem nenhumas, e que precisam ser ajudadas, e nós estamos a conseguir combatar esse problema. Com o programa que nós temos apoio ao arrendamento, nós temos quase 100 famílias que são apoiadas por nós, com uma co-participação de rendas que vai dos 25% aos 70% do valor da renda mensal. É um investimento que já nos ultrapassa praticamente os 200 mil euros, de esforço financeiro anual, somarmos isto à habitação do município, que tem um orçamento de intercâmbio, por isso este ano. Bom, Cristina, espere-nos um bocadinho, vamos tirar uma retura aqui que eu vou parar por lá, pronto, por escar, ou por um mês, se depois quiser, por umas maias. Hoje em dia,imize- Lanka a libertação do município, que certa-lловinha desho於ely dar un小時 apoiada mais pouco, prece que Snow dov framboする